Olá, tudo bem, pessoal? Vamos colocar na prática e ver como que a gente deve fazer uma análise de um vinho. Hoje eu trouxe para vocês, então, três vinhos, um branco, um rosê e um tinto. O vinho branco, então, é a Chardonnay da Vinícola Cristófoli, o rosê. Eu trouxe um vinho aqui que é mais artesanal, que é um rosê vinificado de uva e isabel, que é daqui de casa, digamos, né? E trouxe também um vinho tinto no formato de bag in box. Então, gente, tem para todos os gostos, né? Vamos fazer a análise de três diferentes vinhos, porque eu acho que é bacana também, né? Como aqui no Educavinhos a gente sempre fala de todas as categorias, todos os estilos, né? Não tem preconceito. Então, acho importante também a gente estar trazendo aí um pouquinho de tudo para vocês. Bom, gente, nossa primeira amostra, né? É um vinho branco, né? Eu trouxe, então, esses três vinhos para vocês, né? Para a gente poder entender bem, né? Como que a gente descreve cada vinho. Primeiramente, a gente faz a análise visual, né? Então, nós vamos inclinar a nossa taça, de preferência sempre, contra um fundo branco, tá? Que aí a gente consegue ver bem, né? A tonalidade, a intensidade da cor, sem nenhuma interferência, tá? Então, se você tem uma mesa aí mais clara, né? Pode ser bege, né? Também, mas assim, bem neutro que não vai interferir. Eu aqui, no caso, como tem esse fundo de madeira, né? Se eu fizesse a análise aqui, olhasse meu vinho contra, né? Essa estrutura, não ia ficar muito precisa a minha análise, tá? Então, a gente vai inclinar a taça, né? Aqui, aí a gente consegue ver bem, né? A gente sempre olha na margem, né? Na borda, né? Do contorno aqui que o vinho forma, né? Contra o fundo. E a gente consegue ver, então, né? Que esse aqui é um vinho, ele é amarelo-palha, né? Com reflexos esverdeados. E eu diria, assim, de média intensidade de cor, tá? Agora, limpidez, né? A gente, normalmente, vai inclinar a nossa taça, né? E vai ver se tem alguma partícula, algum sedimento, tá? Nada. Às vezes, pode acontecer, especialmente, se eu tenho um vinho tinto aí de guarda, né? Que tá muito tempo na garrafa. É bem normal isso acontecer, tá, gente? Depois da análise visual, então, a gente vai pra análise olfativa. Aqui, gente, eu trouxe pra vocês, né? Pra vocês verem. Eu tenho um caderninho, né? A gente, normalmente, quando faz análise sensorial, a gente sempre toma nota, tá? É muito importante a gente anotar as nossas percepções. É um exercício, também, pra gente aumentar nosso vocabulário, né? Do que ficar só no falar, né? É bacana, também, anotar e é bacana, também, pra vocês criarem, depois, uma referência aí, né? Se vocês quiserem consultar no futuro, né? Ver o que vocês acharam daquele vinho, né? É muito bom manter esse registro. Então, né? Nesse caderninho aqui que eu tenho, pode ser, também, uma ficha, né? De análise sensorial. Mas, aqui no caderninho, a gente anota, então, qual que é o nosso vinho, o produtor, né? O país, a região, as variedades de uva, a safra, o teor alcoólico, o preço, o tipo do vinho. Se é um vinho tranquilo, se é um vinho espumante, se é um vinho licoroso, tá? E aí, então, né? A gente anota aqui o que a gente detectou, né? Da análise sensorial. Então, é a análise visual, né? A análise olfativa e gustativa. E aí, a evolução, também, desse vinho em taça. Se ele tem potencial de guarda e qual a nossa nota. Gente, a gente tem várias... Deixa eu descansar aqui a minha taça. A gente tem várias possibilidades, tá? De estar avaliando aí, de estar pontuando esse vinho. A gente tem métricas diferentes. Normalmente, a gente escolhe aí o que a gente acha que vai adaptar mais, ao nosso grupo aí de avaliadores. Aqui, no caso, eu tenho um padrão, por exemplo, pra vocês terem noção. Se eu pontuar de 50 a 74, quer dizer que é um vinho não recomendado. Se eu pontuar de 75 a 79, é um vinho simples. De 80 a 84, é um bom vinho. De 85 a 89, muito bom. De 90 a 94, excelente. E de 95 a 100, espetacular. A gente tem outros modelos aqui, né? É totalmente descritivo. Então, tem diferentes metodologias. O que eu aconselho também, se você quer ampliar o seu vocabulário, especialmente na análise olfativa, que muitas vezes fogem aí dos aromas, é você fazer essa análise sempre com o auxílio da roda dos aromas, tá? Roda dos aromas é muito fácil você encontrar aí na internet, né? Só você digitar roda dos aromas. E você ter esse material, né? Que ele vai auxiliar muito. E até porque a roda dos aromas, né? A gente tem os aromas agrupados, então, por estilo de vinho. Então, fica muito mais fácil. Porque às vezes a gente, né? Ai, eu conheço esse aroma, mas eu não tô conseguindo me lembrar que aroma é esse. Ai, meu Deus, eu conheço. E fica aqui e não vem a palavra, né? E aí, quando alguém fala a palavra, você... Ai, era isso. Então, se você tem a roda dos aromas, vai facilitar bastante, tá? Só pra mostrar pra vocês um materialzinho auxiliar, porque eu acho que a gente tem que anotar, né? Sempre, porque vai ajudar muito. Bom, gente, análise, então, olfativa. Aqui eu tô usando, tá, gente? A taça que realmente a gente usa pra tá avaliando aí nossos vinhos profissionalmente. Que é a taça que a gente chama de ISO, tá? É a taça padrão. Você vê que ela é menorzinha. Tem um formato aqui perfeito pra qualquer vinho, né? Pra gente tá analisando de uma forma mais profissional. Então, gente, esse vinho aqui, né? Ele é um chardonnay que tá com aroma muito tropical. E aí, né, aromas tropicais que eu consigo perceber. Tem bastante abacaxi pra mim, é o aroma aqui que tá mais expressivo. Mas tem um toque de maçã também. Tem uma mineralidade que a gente consegue perceber aqui um frescor, tá? E aí, então, nós vamos pra análise gustativa, né? Que é a favorita aí de muitos. Nós damos um gole, né? Vocês viram que eu coloco um pouco de ar, né? A gente... Não é um gargarejo, né, gente? A gente meio que vai aerar, né, esse vinho aqui. Pra gente conseguir perceber de uma forma melhor, né? Na boca. E realmente você tem que passar esse vinho, né? Por toda a sua boca, tá, gente? Quando a gente faz uma análise do vinho, né? Análise gustativa. A gente vai primeiro analisar, né? O ataque desse vinho, né? Como ele chega na nossa boca. Então, aqui ele tem um ataque ácido, né? Um ataque fresco. Depois a gente analisa o meio de boca. Então, né? O corpo, a estrutura desse vinho, né? Se ele é untuoso, se ele, né? É untuoso, assim, quando a gente diz um vinho untuoso, ele é bem cremoso, né? A gente consegue sentir o volume de boca realmente. Preenche toda a nossa boca. Esse vinho aqui, ele tem um ótimo volume de boca, né? Ele realmente preenche. Não é aquele vinho, sabe? Assim, que às vezes a gente tem uns vinhos que parecem que são meio aguados. Um vinho com baixo, né? O volume de boca. E não é esse caso. Aqui a gente tem um vinho que realmente preenche, né? É untuoso. E a gente analisa, então, a persistência. Quanto tempo que esse vinho fica na nossa boca? Depois que a gente engole, né? E a gente, na análise profissional, a gente descarta a amostra, tá? Então, a gente não engole. Porque se não, imagina depois da análise aí de 20 amostras como que a gente ia estar, né? Não ia ter mais precisão nenhuma. A persistência, a gente analisa basicamente, assim, se a gente sente aquele vinho, depois que a gente engoliu, né? Ou descartou até 4 segundos na nossa boca, né? A gente continua sentindo. Então, ele é um vinho de baixa persistência. Se a gente percebe ele de 5 até 7 segundos, ele já tem média persistência. E a partir disso, então, é um vinho com longa persistência, tá? É um vinho muito persistente, a gente diz. Nesse caso aqui, pra mim, é um vinho de média persistência. Ele não é um vinho que logo some, porque tem vinhos que a gente toma e ele parece que na hora que a gente descarta ou que a gente engole, ele já sumiu. Não tem mais nada. Esse aqui é um vinho que fica, né? Mas é um vinho de média persistência. Normalmente, os vinhos mais amadurecidos, eles têm maior persistência, tá? Bom, gente, vamos ao nosso rosê. Esse rosê aqui, né? É um rosê muito interessante. Vocês conseguem perceber que é um vinho, né? Com uma coloração puxa ali, né? Pra um rosa bebê, né? Tá muito delicado, né? A gente vê que é uma intensidade muito baixa, tá? A gente até comparou aqui, quando a gente fez, lembra muito os vinhos de Provence, né? Que é um estilo, então, de uma prensagem direta, que realmente a gente não deixa aquele vinho em contato com as cascas. Eu já falei isso pra vocês na aula de rosês, né? Então, a gente consegue esse resultado, assim, muito, muito delicado, muito clarinho, tá? Então, gente, a gente tem essa tonalidade aí, né? Bem um rosadinho, bem com pouca intensidade, tá? A gente pode dizer que também as pessoas, às vezes, chamam de casca de cebola, né? Um termo que é bastante utilizado, mas eu ainda ficaria mais num rosado mesmo, né? Com bem pouca intensidade, tá? Questão de sedimentos, não tem, tá límpido, tá? Nosso vinho tá límpido. A gente poderia ter um vinho, né? Então, quando a gente analisa a limpidez, né? Límpido ou turvo, né? Poderia ser, ou com a presença de partículas, de sedimentos também, a gente usa pra descrever. Mas, nesse caso, tá límpido. Em aromas, gente, esse vinho aqui tá muito interessante. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque é um xodozinho. Mas, olha, ele tem aromas também que tendem a aromas tropicais, né? Isso eu acho que é, assim, realmente é uma característica, né? Do nosso clima, né? A gente sabe que isso vai influenciar muito, né? Ali nos aromas, nos precursores de aromas que estão presentes nas uvas, tá? Então, as uvas, elas têm, né? Como eu já tinha falado, elas têm os aromas primários, que são aqueles aromas que estão na própria variedade. São aromas natos da variedade, né? Da uva em si. Mas a gente tem os aromas secundários, que vão ser a maioria desses aromas que a gente consegue sentir, né? De frutados e florais. Eles vêm no processo da fermentação, né? Tanto alcoólica, quanto a gente pode ter aí também aromas lácteos que vêm da fermentação malulática. E pra acontecer nessa transformação aí, surgirem esses aromas, a gente tem na uva os precursores de aromas, né? Que são, então, né? As matérias-primas, né? Desses aromas aí depois. Então, nesse caso, a gente tem precursores muito tropicais, né? Aqui eu consigo perceber uma goiaba, pitanga, aromas realmente mais de frutas tropicais. Mas já são frutas, né? Já de uma polpa mais rosada, né? Já são frutas... Não são frutas brancas, tá? Muito interessante. E ele tem um toque também adocicado, né? Que aí pra mim vem um marshmallow, né? Algo assim que é característico da uva Isabel, né? Mas tá muito delicado, realmente muito fino. Gente, não é nem delicado, tá? A gente fazer esse trabalho aqui, né? Que eu tô fazendo, tá? De você ficar colocando, aerando o seu vinho, tá? É super normal, todo mundo faz isso. Então, não fiquem inibidos, tá? Gente, em boca. Então, eu já consigo perceber um pouquinho as características, né? Da variedade da uva americana, né? Ela é um pouco mais rústica em boca. Mas continua sendo um vinho muito delicado Se eu comparar com outros vinhos, né? De Isabel, normalmente, que a gente encontra no mercado. Eu tenho uma média persistência também, né? O ataque dele, então, também é um ataque ácido. Mas que, ao mesmo tempo, tem uma salinidade, uma mineralidade que eu consigo sentir, né? E meio de boca, então, é um vinho que tem menos estrutura, né? Menos encorpado, menos volume do que o vinho anterior. Mas ele ainda é pontuoso, tá? Não é aquele vinho agressivo, né? Áspero, assim, aquele ataque ácido demais, né? Que dá aquele pum, não é. E a persistência dele, eu também diria que é uma persistência média. É um vinho, né? Que, claro, a variedade americana, ela é mais marcante. Então, ela fica mais na nossa boca. Mas, é um vinho ali de média persistência. Bom, vamos para o vinho tinto. Vinho tinto, então, tem um Merlot, né? Da vinícola Geller. E, então, como que a gente faz, né? A análise do vinho tinto é um pouquinho diferente, tá, gente? Porque aqui o vinho, tanto o branco quanto o rosê, a gente consegue ver tudo através do vinho, né? Normalmente. A não ser o vinho rosê, realmente, com muita intensidade de cor, mas a gente ainda consegue ver através, né? Mas vai ser um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue ainda ler, né? Se a gente tiver aqui uma folha com uma escrita, né? Nesse caso, eu vou até virar, porque é assim que a gente faz a análise do vinho tinto, tá? É uma das dicas, né? Não é necessariamente, mas é uma das dicas que eu vou dar para vocês, para vocês estarem treinando, né? E aí, depois, com o tempo, vocês já vão conseguir saber só de olhar contra um fundo totalmente branco, né? E neutro, vocês já vão saber se aquele vinho tem baixa, média ou alta intensidade. Bom, gente, esse vinho aqui, ele é um vinho, né? Que de coloração, né? De tonalidade, ele é um vermelho grenar, tá? Então, vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, né? Vocês voltam lá na aula de estrutura do vinho, né? Para dar uma revisada. Intensidade, então, gente, como que a gente faz com o vinho tinto? A gente vai colocá-lo, né? Contra uma folha, né? Que tenha uma impressão, né? Que tenham letras aí, né? Que eu queira ler. E aí, se é um vinho de baixa intensidade, eu consigo ver sempre esse exercício, tá, gente? De inclinar a taça, porque realmente, se for assim, fica muito concentrado, né? A gente não consegue ler nada aqui, né? Então, a gente inclina um pouco, porque a gente sempre vai avaliar a borda, tá, gente? Nunca é aqui no fundo da taça, sempre a gente olha essa borda que se forma. Então, assim, gente, mirei, né, contra aqui as minhas letras, e aí eu vou ver se eu consigo ler. Se eu conseguir ler o que tá escrito ali no fundo, então é um vinho de baixa intensidade, tá? Geralmente o que? Um Pinot Noir, um Magamé, né? Tem menos intensidade. Nesse caso aqui, eu tô vendo que tem escrito ali atrás, mas eu não consigo ler, tá? Então, é um vinho de média intensidade. E vinhos de alta intensidade, eu nem consigo ver através, então, né, do vinho, tá? Então, basicamente, esse segredinho é uma dica aí pra vocês treinarem. Limpidez é um vinho aí que não tem partículas, também está límpido, tá? Todas as nossas amostras aqui, elas estão límpidas. Análise olfativa, né, gente? Esse vinho aqui, eu consigo sentir aromas de frutas negras, um mirtilo, uma mexa também. E eu sinto também aqui, já, aromas terciários. Que são os aromas, então, do amadurecimento. Eu consigo sentir aqui alguns aromas, eu sei que esse vinho passou por madeira. Então, aromas, por exemplo, de café, né? Aromas mais de tostado mesmo. Especiarias na pimenta, na páprica também. Então, esses são aromas terciários, tá? E aí, eu consigo saber que ele passou por amadurecimento em barriga. Bom, gente, para um vinho tinto, ele tem uma acidez bem marcada, né? O ataque dele é um ataque mais ácido, né? Em termos de corpo, de volume de boca, comparando com um vinho tinto, eu até esperava mais, né? Pelos aromas, né? Me prometeram um vinho com mais estrutura. E ele não tem tanta estrutura em boca. Então, assim, para pessoas que são mais sensíveis, né? Um vinho interessante, um vinho super fácil de beber. Mas, se são pessoas mais exigentes, que querem um vinho com mais estrutura, aí não, né? Mas também, né? A gente está falando de um vinho, né? Que é basicamente aí para a gente tomar nosso dia a dia. Eu aqui em casa, eu sempre tenho bag in box, porque eu acho que termos de custo-benefício para o vinho do dia a dia é o ideal. Ele é relativamente leve, tá? E a persistência dele, eu acho até baixa, tá? Eu achei que foi um vinho que não ficou. Ele, eu descartei, né? A amostra e ele meio que sumiu, tá? Então, tem baixa persistência. É um vinho ideal aí para quem realmente é mais sensível, né? Bom, gente, então, essa foi a nossa aula, tá? Nossa análise aí sensorial de vinhos. Espero que vocês estejam craques agora. E, né, gente, parti para a ação. Agora, você já tem aí todas as coordenadas, né? Providenciem a roda de aromas que vai auxiliar muito vocês. E um caderninho, né, gente? Vamos anotar, né? Tudo que a gente percebe como esse vinho evolui. É bacana também a gente fazer, aqui eu não fiz a análise, né? Mas, normalmente, se a gente tem uma degustação, né, mais longa, a gente deixa o vinho. Sempre é bom a gente deixar um pouco de vinho na taça para a gente ver a evolução desse vinho na taça também. Se é um vinho mais complexo, os aromas, eles vão evoluindo com o tempo, tá? Então, é bacana também vocês treinarem isso. Não tomar toda a amostra, tá? Ou não descartá-la. E sempre depois ir acompanhando e ver se mudou ou não. E aí você também anota, tá, gente? Sempre anota tudo, todas as percepções. E é treino, é exercício. Tá bom, gente? Obrigada. E até a próxima. E aí E aí E aí